Vamo passear, ó, vamo passear, vem, vem, vamo passear, aqui ó, vamo passear, vem, vem, é coleira aqui ó, vamo passear, vamo passear, vamo, vem, aqui tigrinho, vamo passear, 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 vamo passe Vem, 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 vamos passear aqui ó, vem aqui ó, a coleira aqui, vem, vamos passear, vem, vamos passear, tigrinho, vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear, vem, 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 vamos passear, vem cá tigrinho, aqui ó, vamos passear, vamos passear, tigrinho, vem cá tigrinho, vamos passear, vem, aqui ó, vem cá, vamos passear, vem, 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 Vem passear! Vem passear! Vem passear! Vem aqui! Vem passear! Vem cá! Vem cá!